Hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre essa espécie aqui galera, a nossa nativa Caliandra espinosa. Então se você quer saber exatamente tudo sobre espinosa e caliandra, segue no vídeo. Olá amigos e amantes da Arte do Bonsai, que quem fala com vocês é o McDonald Fernandes e hoje eu trouxe um cara aqui para ensinar para a gente tudo, exatamente tudo, sobre a caliandra espinosa gente. Para quem não sabe, a caliandra espinosa é uma nativa nossa e o cara que entende tudo sobre essa espécie é o Arnaldo, amigo meu. Arnaldo, bem-vindo aí ao canal, obrigado aí para essa entrevista. Eu que te agradeço cara, muito obrigado pela oportunidade de falar aqui com o seu público aqui, os seus fãs né, assim como vocês eu também sou fãzaço do MEC, comecei a iniciar assistir os vídeos desse cara e aqui para mim é uma honra imensa estar participando dessa filmagem e estar perto desse cara aqui que é... Que isso, o prazer é meu, a honra é minha velho. Eu não conheci o Arnaldo pessoalmente, mas aqui no Bonsai 2018, no Museu do Bonsai, a gente se conheceu, a gente já se conhece há anos né, mas só pela internet. E o Arnaldo, ele vive na terra das caliandras gente, então ele vai poder dar muita informação para a gente. E vamos começar né. Ó, lembrando que o Arnaldo tem um canal no Youtube, eu vou deixar o link aqui na descrição quem quiser saber e acompanhar o trabalho dele lá, Bonsai Canindé, eu vou deixar o link aqui também, então ó, procura aí que vocês vão adorar o trabalho dele. Arnaldo, fala um negócio para mim, as caliandras, quando elas vêm para São Paulo, elas sofrem um pouco né, fala para a gente o substrato que a gente usa nessa espécie, qual que é o substrato mais correto? Cara, assim, substratos, quando a gente fala de substrato, sempre é uma coisa muito pessoal, muito particular né, então vai de cada um, eu quando eu comecei coletando e cultivando essa espécie, eu comecei basicamente usando só o pedrisco, que é o que a gente chama área de construção né. Para quem não sabe o que é pedrisco gente, é só ir lá numa loja de material de construção, pega aquelas peneirinhas de coa leite, pega a parte seca, vai tirando o pó e vai separando a parte grossa, entendeu? Esse é o nosso pedrisco, se você colocar o pó, compacta o solo, então não pode ter o pó. Essa observação que você fez né, que é de suma importância, é vital para que a saúde da planta permaneça vigorosa e que a planta comece a desenvolver e a gente tem um bom resultado. O pedrisco, quando eu comecei a utilizar o pedrisco, quando a gente começa a gente não tem muita informação, daí a gente tem que fazer experiência, tem que fazer uma coisa ali, faz uma besteira ali e vai ajustando até chegar ao acerto né. Bom, é erro e tentativa né. Exatamente, e o que você falou da peneira, peneirar é extremamente importante, eliminar todo tipo de poeira que vai ficar, aquela coisa fina, que vai prejudicar todas as espécies. Mas essa aqui em especial é uma planta que ela vive com pouca água, chove muito pouco na região dela. Então, o que é que a gente precisa, a gente precisa de um solo, não muito rico em matéria orgânica certo, tem que ser um solo bem drenante. O pedrisco, quando eu comecei, eu botava do jeito que eu pegava. Só que com o tempo eu fui perdendo plantas que eu jamais imaginava que, fiquei triste né. Então a gente foi adaptando, peneirando o pedrisco, aumentando a granulometria e daí a planta foi desenvolvendo, até que chegamos a um substrato que hoje até o MEC está utilizando e o pessoal de São Paulo, do Sul, está se dando bem. É a base de pedrisco, caco de telha, casca de pinos e um pouquinho de matéria orgânica. Bem pouquinho viu gente, é 5 a 10%. 5 a 10%, bota 30, 30, 30 e 10 de matéria orgânica, ou então aumenta aí o pedrisco ou a caqueira e coloca só 5 de matéria orgânica que dá bom. Essa planta não necessita muito de matéria orgânica, ela quer drenagem, ela quer respirar, quer respirar, aí quanto mais respira... Lembrando gente, a espinosa, ela é nativa lá da caatinga. A caatinga é uma espécie de deserto, lá não chove, né? É semelhante a restinga, né? O pessoal fala do rio, onde o pitécolômbio é nativo, a caatinga é semelhante a restinga. Só que na restinga, chove mais do que na caatinga. A caatinga é triste lá, na minha região, a gente tá com 7 anos que não tem um bom... Caatinga, pra quem não sabe, é o famoso sertão mesmo. Onde você vê aqueles filmes de antigamente. Então, é terra do Lampião. Então, lá pra gente a chuva é muito pouco, esse ano de 2018 a chuva chegou tarde e já foi embora cedo. Então, o que há de planta grande, velha, antiga, vai morrendo. Vai morrendo, então... Pô, Arnaldo, e a poda da caliandra, cara? Depois que ela já se restabeleceu no vaso, o crescimento dela é vigoroso? Como que é? É vigorosíssimo, é uma planta que se tá com saúde, se tá com um substrato perfeito, bacana, como a gente falou agora, ela vai crescer o ano todo. É o ano todo de crescimento, não tem essa pausa, tem a pausa lá na caatinga. Lá no sertão, ela dá uma pausa porque o período churroso, quando cessa, essa planta também é caduca, pra quem não sabe. Essa planta quando... Ó, interessante essa informação, é uma caducifolha. Caducifolha, essa planta, ao contrário das caducifolhas tipo o humus, o ácer, que quando chega o período chuvoso, de frio intenso, perde as folhas, essa planta aqui perde as folhas quando o clima esquenta, quando para de chover e acaba a água, é um sistema de defesa natural da planta. Ela solta a folha, que é pra economizar energia e esperar pelo próximo ano, pelo período chuvoso, que é cerca de dois a três meses no máximo. Nossa, eu fico imaginando, sabe o quê? O calor que essas plantas devem passar lá, gente. Ó, é muito grande. Deve ser absurdo. Agora a gente falou da poda, do crescimento do substrato. A adubação dessa espécie, como que deve ser feita? Porque lá na caatinga não tem muito nutriente ali pra ela, né? Não, não, não. É tanto que quando você coleta uma planta dessa, você vê que o sistema radial dela é todo na superfície. É muito... Ela quase não tem profundidade. Dificilmente ela tem uma raiz pivotante. Então a planta sai ali procurando todo tipo de nutriente e a raiz espalha dois, três, quatro metros de distância. Que legal. Uma planta desse tamanho. Desse tamanho. Imagina uma planta grande, porque além de ser um arbusto, ela também consegue se transformar em árvore. Tem caliandra muito grandona também. Olha que bacana. Então além de ser um arbusto, ela vira árvore. E sua grande maioria, o poste dela é de médio pra pequeno. Mas ela tem plantão, né? Olha. E o piteco também. Que bacana. E a adubação dela, como o nosso substrato não é um substrato rico em matéria orgânica, a gente tem que atentar muito bem pra adubação. É um substrato que a água bateu, caiu. Então, esse substrato aqui, que o nosso amigo Chicão tá usando, né? É um substrato que é misturado. Ele é um substrato à base de osmocote, parinho de osso, torta de mamona, esterco de galinha, tudo junto. Então a planta tá se dando muito bem com esse substrato. Eu ainda não tinha visto, né? Ó, essa mistura, essa daqui que ele tá falando, ó gente. Ele fez aí esse material aqui, essa trouxinha, né? Essa trouxinha e colocou... Eu gostei desse método de adubação aqui, fica bem bonitinho. Cara, tem tudo, tem tudo aí dentro que a planta precisa. Que legal, cara. Então, a adubação, pode se dizer que o ano inteiro. Porque como ela tem adubo orgânico, o que é que o adubo orgânico vai influenciar no período chuvoso? Que a planta tá um pouco mais estagnada, mas não parada. O adubo orgânico é importante pra... A gente viu em várias explicações do nosso amigo Eduardo Mourão, do Thai Gold. Um abraço, Eduardo. Ó, abração, Eduardo. Que embora a planta tenha parado o crescimento e o desenvolvimento dela... Então, embora a planta tenha dado aquela estacionada um pouco mais, há todo um sistema de vida dentro do vaso, do substrato. Então, se aqui em cima parou, aqui embaixo não pode parar, de maneira nenhuma. Então, toda aquela família de fungos benéficos que tem no substrato da planta, isso aí não pode parar. A gente não pode deixar de alimentar essa vida... Essa microfauna que tem ali dentro. Essa microfauna. Então, a adubação é extremamente importante. Uma outra pergunta, e essa é uma curiosidade minha, tá? É, quais são as formas de propagação dessa espécie? Ah, vamos lá. É... Aceita o porquia? Aceita. Aceita? Aceita, aceita muito bem. Ó. Muita gente acha que ela não aceita por conta da casca dela, que é bem rugosa, essa cortiça dela é bem grossa. É, mas é... O pessoal... Só pra interromper um pouquinho. A cortiça dela, essa casca, ela é bem rugosa, gente. Pra ela se proteger das queimadas. Porque lá no sertão, na Catica, tem bastante queimada. Então, ela conseguiu criar esse mecanismo de defesa pra poder sobreviver. Além da queimada, também ela consegue acumular umidade. Ah... Acumula, entendeu? Olha que bacana. A falta d'água, então a planta tem que se adaptar ao clima que ela tá habituada, né? Então ela vai ter que fazer de tudo pra guardar umidade, pra tentar sobreviver àquele período de estiagem. Então quer dizer que a porquia aceita. Aceita a porquia, aceita estaquia, aceita a semente. Olha... Bom, sai de semente, pra quem não sabe, é michô. Michô. Então, gente... E é difícil conseguir esse material, essas sementes? Cara, eu vou te ser bem sincero. Eu tô há dois anos que eu não vejo uma quantidade expressiva de semente lá no campo. Todo ano eu tô lá. Pelo menos de dois em dois meses eu tô dando uma voltinha. Eu pego uma moto, eu vou de carro e passo um dia... Deve ser uma delícia, né, cara? Cara, ali eu me esqueço de tudo e dali eu me sento debaixo de uma árvore dessa aqui e fico lá horas e horas e a gente estuda, cara. A gente vê. A gente vê a fauna, a gente vê a fora, a gente vê como é que a planta se porta, por que é que ela pega esse movimento. Tudo tem um porquê no bonsai. Então a gente só pode aprender isso aí vivenciando, chegando lá no campo, estudando bastante, entendeu? Com a espécie. Bastante. Gente, quer conhecer uma espécie de bonsai bacana? Vai lá no Google, pesquisa, olha a fisiologia da planta, como que ela reage. Muita gente já fez esses estudos, então você vai poupar muito tempo. Então você vai saber exatamente o pH do solo, o ambiente que ela tem que viver, tá? Essa é a minha dica pra vocês. Ô, Anato, agora eu tiro uma dúvida minha. Essa espécie aqui, ela aceita poda drástica? Aceita. Ó, isso é importante. A calenda espinosa, em sua maioria de Yamadori, quando ela é coletada, a gente faz a poda nos extremos, né? Porque se não for feita a poda drástica, a planta não vai conseguir emitir os brotos, por conta da cortiça dela. A cortiça dela é muito larga, muito espessa. Então, pra planta conseguir furar esse bloqueio, às vezes não consegue. Então, quando tem alguma rachadura no tronco, geralmente ela brota por ali. Olha que bacana. Mas a extremidade dela, quando você vê que você serra ela, que vê o serre mesmo, a parte dura da madeira, é entre o serre e a caça que ela vai começar a emitir a brotação nova. E agora, continuando sobre poda, né? A gente falou da drástica. A poda da aérea dela tem que ser constante? O crescimento dela é intenso quando tá no vaso? É, o crescimento é intenso. A poda aérea, quando você tá em construção da planta, é pouca, né? Porque você vai querer engordar um galho aí, um galho desse aqui pra chegar nessa espessura aqui, em 4, 5, no máximo 6 meses ele já tá assim. Daí quando você faz a estrutura primária, que começa a sair esses brotinhos novos aqui, aí sim, esse aqui é o que vai ter que ser feito a poda de manutenção. Pra ir contendo e ramificar. Porque essa planta na natureza, ela é uma bola, entendeu? A copa dela é muito densa, pra você chegar, não tem como você enfiar a mão ali por dentro. Então, na natureza, a gente tem que imitar o bonsai, o que é a natureza, né? Sim, sim. Então, a gente tem que manter a poda, que é pra ir ramificando. Quanto mais poda, mais ramo ela vai dar. Legal. E fala um negócio pra mim, transplante. De quanto em quanto tempo, quando a planta tá no vaso, de quanto em quanto tempo a gente tem que transplantar? Ó, pra quem não sabe o que é transplante, gente, todo bonsai, depois de um certo período no vaso, ele consome todos os nutrientes daquele substrato. Então, você tem que tirar a planta, cortar um terço das raízes e colocar um novo substrato com mais nutrientes pra essa planta, pra ela poder continuar desenvolvendo as raízes. Então, o período mais indicado, acho que um ano e meio já dá pra você fazer o transplante. Embora a planta não tenha consumido tudo, é bom você sempre estar de olho na raiz, porque às vezes acontece algum fungo, alguma bactéria que não seja benéfica pra planta, a gente tem que cuidar, né? Entendi. Daí, um ano e meio, a planta já tá cheia de raiz, ela tá... Se ela não tiver consumido o substrato todo, dependendo do tamanho do vaso, a gente pode pelo menos fazer um transplante de... Não vou falar manutenção, mas a gente tá sempre de olho, né? Sim. Pra saúde da planta. Então, um ano e meio, dois anos é o suficiente? Dois anos é o suficiente. Pode trocar e botar um substrato novo que ela vai... Ó, essa informação é bem importante, gente. Ô, Arnaldo, e a aramação? O que você me diz da aramação da Caliandra? A aramação dela é simples, como todas as outras, né? É assim... É melhor usar o cobre ou o alumínio? Não, não, não. Cobre não. Ó. De jeito nenhum. Cobre só junípero, pinheiro. As nossas plantas aqui, as tropicais, tanto do Cerrado, Caatinga, é sempre arame de alumínio, pessoal. E de preferência o esmaltado, tá, gente? Que ele fica mais discreto na planta, você não fica vendo aquela aramação polida, aquele cromado, que fica feio pra caramba. Não fica legal pra... A não ser que você seja um cara bem particular e tenha a sua coleção, não goste de estética, nem de expor, aí tudo bem. Ah, então, a aramação é aquela mesma de sempre, né? Com muito cuidado, a planta aceita uma envergadura considerável, com muito cuidado, claro, cautela. E o tempo de tirar o arame é rápido, três meses já tá começando a marcar, o crescimento dela é vigoroso, né? Bem tenso mesmo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque marca, e a marca dela demora um pouco mais do que, por exemplo, um fixo. O fixo marcou ali, com dois, três meses ele já sumiu, né? Essa aqui não. Então ela é um pouco mais seca. Então tem que ter cuidado aí, atenção, né? Pro pessoal que já tá doido aí pra entrar no mercado livre, procurar muda, ou que tá doido pra sair com o carro procurar nos viveiros, as mudas de Caleandro espinosa, galera, eu vou explicar pra vocês uma diferença, e o Arnaldo vai completar isso. Essas plantas que vocês veem na internet, expostas, essas que a gente trabalha, são plantas de Iamadori. Iamadori, né? Então o que que acontece? São plantas que foram coletadas, plantas que foram plantadas em jardim, esqueceram lá, plantas que foram retiradas do campo. Então se você quer cultivar essa espécie, pra você ter um bonsai bacana, a parte bem pequenininho, saiba que o resultado não vai ficar igual esse aqui. Por quê? Explica pra nós, Arnaldo. Bom, a Caleandra espinosa de Iamadori, ela é totalmente diferente daquela cultivada de semente. Por quê que é diferente? Jamais você vai conseguir um resultado como esse, uma casca como essa, numa planta de semente. Agora por que isso? Porque se você tá no sul, certo? A planta é da Caatinga, é do sertão lá, tudo quente, sol, fogo, queimada, então tudo isso contribui pra que esse conjunto fique dessa maneira. A casca, a cortiça, jamais uma de semente vai ficar, vai chegar perto dessa casca aqui. Porque não tem todas aquelas intempéries do tempo, não vai ter escassez de água, todo dia você vai tá lá regando a sua plantinha todo dia. Se não fizer, vai morrer. Pra quem não sabe, isso aqui, pros bonsai é tratamento VIP, tá? Porque a planta tem alimento, tem água todo dia. Lá na Caatinga não, ela fica meses e meses sem água. Então aqui é VIP. Então aqui é uma planta que sofre com o sol, sol de rachar, sofre com queimada. Ah, por que que ela tem esse movimento todo? Lá tem muita criação, ovelha, cabra, bode. O bode chega aqui, pega uma rama dessa aqui, ele taca a boca aqui, mec, e puxa rápido, puxando folha e tudo. Então secou um galho aqui, ela puxa, vem outro pra cá. E daí... E vai dando esse movimento. Vai dando movimento. Tá vendo que interessante, gente? Essa aula, eu não sabia dessa do bode. É, tem. Na verdade, tem que mandar foto e vídeo. Manda, cara, manda, manda, que eu vou colocar aqui no nosso canal. Tudo isso foi assim. Então essa cortiça aqui, isso aqui é a custa de muito sofrimento. Então na sua casa, a sementinha não vai sofrer. Arnaldo, eu acho que o vídeo sobre espinosa era isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, porque esse cara aqui manja muito. Manja muito, de verdade. Porque ele tá lá, né? O quintal dele, né, gente? Então não se esquece, não esquece de se inscrever no canal dele lá, que ó, vale, vale muito a pena. Gente, se ficar alguma dúvida sobre essa espécie, por favor, deixa aqui nos comentários pra gente, pra gente poder sanar no ABC do Moçai Responde de quarta-feira. Assim, eu consigo ajudar vocês a sanar todas as dúvidas, beleza? Lembrando que se você não assistiu o vídeo todo e fizer uma pergunta que eu já tiver, ou o Arnaldo tiver respondido, a gente não vai responder no ABC do Moçai Responde. Só alguma pergunta que a gente esqueceu de falar, alguma coisa. Beleza? Arnaldo, mais uma vez, brigadão e tamo junto. Domingo que vem tem vídeo novo pra vocês no nosso canal. Um abração e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto